Você vai ver logo mais no Leitura Dinâmica. PM e governo não chegam a acordo e a greve continua na Bahia. Encontrado o corpo da segunda vítima do prédio que desabou em São Paulo, criança chinesa é torturada na neve pelo próprio pai. Mais três estados americanos fazem primárias republicanas. Obama ainda lidera pesquisas. Madonna é acusada de plágio. Revista elege os melhores bumbuns do planeta. O resumo das principais notícias do Brasil, do mundo e do entretenimento você vê no Leitura Dinâmica depois da Hebe. Até lá.